O Chote do Rio Grande Tem toque de cordiona que alegra o coração E às vezes um floreio de violão O Chote do Rio Grande faz o chão estremecer Balanço bananeiro que o mundo tem de ver Tem toque de cordiona que alegra o coração E às vezes um floreio de violão No sul se dança o Chote é figurado pra valer No clube, na bailanta, no bailão, no CTG No norte o povo dança agarradinho com paixão Mas todos com a mesma emoção Me toque um chote que eu sou Galdério Tô falando sério, gosto de dançar Nesse balanço que é brasileiro Chote bandangueiro, quero te ensinar Me toque um chote que eu sou Galdério Tô falando sério, gosto de dançar Nesse balanço que é brasileiro Chote bandangueiro, quero te ensinar É dois pra lá e dois pra cá Me toque um chote que hoje eu quero namorar É dois pra lá e dois pra cá Me toque um chote que hoje eu quero namorar Aí está o chote brasileiro Unindo os irmãos do sul, do norte e do nordeste desse país Ó gente, aí vai a homenagem dos serranos a vocês O chote do Rio Grande faz o chão estremecer Balanço bandangueiro que o mundo tem de ter Tem toque de cordona que alegra o coração E às vezes um floreio de violão O chote do Rio Grande faz o chão estremecer Balanço bandangueiro que o mundo tem de ter Tem toque de cordona que alegra o coração E às vezes um floreio de violão No sul se dança o chote é figurado pra valer No clube da bailanta, no bailão do CTG No norte o povo dança agarradinho com paixão Mas todos com a mesma emoção Me toca o chote que eu sou o Galdério Tô falando sério, gosto de dançar Nesse balanço que é brasileiro Chote vandangueiro, quero te ensinar Me toca o chote que eu sou o Galdério Tô falando sério, gosto de dançar Nesse balanço que é brasileiro Chote vandangueiro, quero te ensinar Me toca o chote que hoje eu quero namorar Me toca o chote que hoje eu quero namorar Música Música Música